De garote, suorava, soltado, perfeito Sei que tudo nasceu De uma forma que a gente Nunca pensou Nem imaginou Mas quando eu te olhei Tudo em volta parou Eu não mais achei Eu acreditei Eu acreditei Amor Eu pedi a Deus Pra ter você perto de mim Nunca eu venci, amor Que era tão gostoso assim Amar alguém Como eu te amei Eu me entreguei Tudo que sonhei Tudo que sonhei Uma troca de olhar Sonhos de um verão E a certeza que eu Amor Não vou te esquecer Amor Eu pedi a Deus Pra ter você perto de mim Nunca eu venci Nunca eu pensei Nunca eu pensei Eu te esquecer Eu te esquecer Eu te esquecer Nel blu Tipinto de blu Felice de estar Lassu Nel blu Tipinto de blu Tchau Tchau Tchau